É a noite, quando a maioria da população já está em casa, se preparando para descansar, que essa turma se reúne para uma missão que é lema dessa espécie de clube dos ciclistas. Pedalar sem compromissos e sem grandes desafios, fazendo do passeio um encontro de amigos. O passeio noturno é uma atividade bastante gostosa, porque a gente, ao mesmo tempo que está fazendo esporte, a gente está encontrando os amigos e tudo isso em cima da bicicleta. A gente toma muito cuidado em fazer roteiros agradáveis, onde não tenha muita avenida, onde não tenha muito carro. Quantos quilômetros vocês costumam pedalar? O passeio noturno é bem tranquilo, a gente vem aqui para lazer, para aliviar a cabeça, o estresse do dia a dia. Então a gente pedala uns 20 a 25 quilômetros. E se engana quem pensa que essa moda não pega. Essa é a minha primeira vez à noite. A cidade de São Paulo é fantástica, eu sou paulistano. E saindo com o grupo, você tem a oportunidade de estar vendo a cidade à noite, curtir a cidade à noite com segurança, isso que é a parte mais legal. E mesmo à noite, eles usam equipamentos de segurança. E seguem as regras. Sempre andar de dois em dois, não ultrapassar nunca o guia da frente que está puxando o grupo. Sempre um alinhamento bem perfeito, dois a dois. E assim... Para não atrapalhar o trânsito. Para não atrapalhar o trânsito. Respeitando bastante toda a sinalização. Parando sempre na faixa de pedestre. Tem mais homens ou tem mais mulheres? Aqui no nosso grupo tem que ter bastante mulher. Assim, 40% de mulher quando o tempo está bom. Mas eu convido aí as meninas, a mulherada, a participar cada vez mais. Porque bicicleta, assim, é bom. Para a mulher é super bem. Porque vai deixar tudo em cima. Vai levantar o bumbum. Então, tudo aquilo que a mulherada sempre está preocupada, a bicicleta faz bem. Então, mulherada, vem pedalar com a gente. É legal, hein? Quem sabe, se a menina estiver solteira, pode até arrumar um namorado. Isso já aconteceu também aqui. O passeio acontece sempre às quartas-feiras. Você se anima? É, 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 é. Sou sua amiga bicicleta, sou sua amiga bicicleta. Você vê o que esse grupo que pedala à noite tem que fazer, né? Tem que pedalar só mesmo à noite. porque senão durante o dia é difícil, não tem como não dá certo e além do que é perigoso mesmo assim, eu acho que é importante que a pessoa, se tiver um lugar apropriado para isso, que ela ande de bicicleta na cidade do interior é até mais fácil do que São Paulo, sabia? na cidade de? do interior de São Paulo, enfim, no interior do Brasil capital é mais difícil mas eu quero fazer uma pequena observação a respeito disso, São Paulo é uma cidade que tem pouquíssimas ciclovias se houvesse mais ciclovias as pessoas poderiam curtir uma bicicletinha fazer um passeio, um esportezinho seria muito melhor, viu?